Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, um vídeo diferente e um não vídeo diferente. Hoje vou-vos fazer um unboxing de uma beauty box, mas para variar, vai ser uma box diferente. Hoje vou-vos fazer uma beauty box, um unboxing de uma beauty box que fechou aqui a casa e eu achei extremamente interessante. Isto não é patrocinado, mas eu quero partilhar convosco porque, como sempre, aliás, eu normalmente nem sempre, quase nada é patrocinado aqui no canal. Infelizmente, esperemos que chegue o dia, no entanto. Isto é mesmo uma daquelas coisas que eu quero-vos mostrar porque achei o conceito super interessante. Fiquei super entusiasmada com toda esta ideia e, pá, quero-vos mostrar. Hoje vamos fazer um unboxing de uma beauty box que é da More Than Beauty Box, que é uma marca portuguesa. E esta é uma beauty box de skincare 100% portuguesa e 100% personalizada. Vamos fazer um unboxing, vou-vos dizer quanto é que custa, como é que funciona este serviço e vou-vos mostrar depois quais foram os produtos que vieram na minha. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, como vos disse, o site More Than Beauty Store é um site 100% português onde se vende principalmente skincare. Também há maquilhagem, obviamente, mas principalmente skincare. E a skincare, tipo, como deve ser, tem toda uma panóplia de marcas que eu principalmente adoro. Entre elas está logo a primeira que me chamou a atenção, que é a Paula's Choice, que vocês como sabem, se me seguem aqui no canal há um tempo. É uma marca de skincare espetacular. Eu tenho vários produtos da marca, já experimentei vários e adoro todos. Também tem, por exemplo, uma COSRX, que também é espetacular. Tem várias marcas que eu já falei aqui no canal e, pá, vende-se em Portugal, entrega-se em Portugal. E eles ofereceram um código para vocês, eu pedi-lhes um código. E o código é Rita Pires e vocês podem ter 10%, eu acho que é 10% ou é 15%, eu acho que é 10% em toda a loja online. Se vocês usarem o meu código, deixem-me só confirmar, mas eu acho que é 10% em toda a loja online. 10%, exatamente. Especificamente para o que vocês quiserem. Vocês podem utilizar estes 10% no valor destas beauty boxes que são personalizadas e já lá vamos. Ou podem fazer compras no site, tipo, aleatórias. Tipo, imaginem, se têm lá os vossos produtos de beleza, os vossos produtos de skincare, que vocês gostam, as marcas que querem. Podem usar o meu código no checkout para terem os 10% de desculpa. Então eles mandaram-me isto e eu achei o conceito bem de giro. Isto é a More Than Beauty Box, uma beauty box personalizada, que é um serviço ideal para quem quer cuidar de si, mas não sabe ou não quer estar a perder tempo a escolher os produtos. Tem duas opções de beauty boxes personalizadas. Tem a essencial, que traz três produtos. O valor dela é standard. Os produtos muitas das vezes superam, muitas ou quase sempre superam os valores que vocês pagam. A essencial traz três produtos que são escolhidos de acordo com as vossas preocupações e com o vosso tipo de pele. Na essencial vocês têm direito a três produtos e custa 75€. No entanto, podem utilizar o meu código de 10% para baixar este valor. Ou então tem a box premium e aí tem cinco produtos específicos para os vossos cuidados de pele e para o vosso tipo de pele. Esta custa 135€, mas ainda podem usar o meu código de desconto sobre ela. Eu achei isto um sistema muito interessante. Porquê? Porque depois eles disseram que não queriam enviar, eu aceitei obviamente, eles perguntaram quais é que eram as minhas preocupações e fizeram toda o meu box sem me dizer, eles não disseram absolutamente nada do que é que me iam enviar. Disseram, ok, vamos-te mandar uma box, no caso quiseram-me mandar a custa 5 produtos, a premium, e disseram que eu dizia quais é que eram as minhas preocupações. E então as minhas preocupações eram pele mista oleosa, que é o meu tipo de pele, que com preocupações eu disse que queria controlar a luzidade, queria ter algum cuidado anti-manchas, principalmente estas aqui à volta dos olhos, rugas, primeiras rugas, primeiras sinais de idade, porque a pessoa tem 30€, e desidratação. E então, temos aqui, eles mandaram-me um produto de limpeza, um produto esfoliante, um sérum, um hidratante e um protetor solar, que é efetivamente os produtos essenciais. Eu não sei na essencial o que é que eles mandam, eles provavelmente devem mandar tipo limpeza, creme e protetor solar, ou qualquer coisa do género, é uma questão de consultarem. E mandaram-me aqui tipo marcas espetaculares e produtos que depois eu fui ver e valem muito mais do que o valor da box. E então, vou-vos mostrar, obviamente vocês podem mandar, podem fazer a compra pelo site da vossa Beauty Box personalizada, seja a essencial ou a premium, ou podem obviamente mandar mensagem pelo Instagram, eles respondem logo, a Patrícia é espetacular, que é a dona da marca, e ela responde logo e faz-vos, ela é especificamente a pessoa que vos escolhe os produtos, ela sabe o que é que está a fazer, não mandar assim as coisas um bocado às três pancadas, nem nada. Diz que isto é então um serviço para ajudar a melhorar a rotina da nossa pele, para termos uma rotina consistente e resultados incríveis. Eles mandam depois um e-mail com os vossos produtos e com a maneira de utilizar, que é uma da ficha, isto é mesmo tipo, imaginem, para leigos, ou para quem não tem tempo, ou não se quer estar a chatear, isto dá imenso jeito, porque não só vem os vossos produtos e o que é que eles prometem fazer, como vem a ordem de utilização e como pôr na vossa rotina da manhã e da noite. É espetacular. Vou-vos dizer o que é que vem então para mim. Nos meus cinco produtos eu tenho então um produto de limpeza, e o produto de limpeza que vem é da marca G9, ou G9 Skin, que é uma marca coreana, creio eu. Acima de tudo eles investem muito nas marcas coreanas, tipo as Paula's Choice da vida, boas marcas de skincare. É tudo produtos full size, by the way, esqueci de vos dizer. Esta então é a G9 Skin White in Milk Whipping Foam, espuma de limpeza suave, que faz uma limpeza e uma leve esfoliação, enquanto hidrata a pele. É uma espuma limpeza com proteínas de leite, que ajuda a eliminar e hidratar a pele, enquanto elimina a sujidade e as células mortas. A pegar um bocadinho de produto, massajar e retirar o excesso. Este produto, by the way, sozinho, custa 25€, só para terem uma noção dos valores dos produtos. E este produto traz... Gostava de dizer os mililitros. O que isto traz? 120 mililitros. E diz que é uma espuma de limpeza com os ingredientes chave, são os alfa-hydroxidácidos e os beta-hydroxidácidos. Os beta-hydroxidácidos são os BHAs, que são específicos para mais pele mista ou oleosa, e os AHAs trabalham mais na luminosidade, os BHAs trabalham mais nos pores. Estão a ver? Isto está bem esplido, porquê? Porque eu pedi cuidado com manchas, cuidado com luminosidade e cuidados com a pele oleosa e controlar a oleosidade. BHAs, os beta-hydroxidácidos, vão trabalhar nos pores e na controle da oleosidade da pele, os AHAs vão trabalhar nas manchas e na luminosidade da pele. Portanto, aqui, logo dois coelhos de uma vez só. Depois, em termos de produto exfoliante, tenho de uma marca que eu também gosto muito, que é a Geek & Gorgeous, e este é o Cheer Up. Isto é tipo um tónico exfoliante, que tem 6% de ácido mandélico e tem um líquido de BHA que ajuda a refinar a textura da pele. Isto, basicamente, tem... Os BHAs vão ajudar, como acabei de vos dizer, vão ajudar com a oleosidade da pele, vão ajudar com os pores dilatados, pele oleosa, etc., controle da oleosidade. Tem também 6% de ácido mandélico. Isto vai ajudar a limpar e equilibrar o pH da pele, etc. AHAs e BHAs, mais uma vez. E este produto, o tamanho full size, que 100ml, custa 27€. Depois, recebi como sérum. Este aqui, especificamente, é para a noite. Eu disse especificamente à Patrícia que gostava muito de retinol. E ela me mandou um produto com retinol. Eu estou muito, muito contente porque eu adoro retinol. Retinol, já sabem que ajuda a melhorar a textura e a aparência da pele. Ajuda com primeiras linhas e rugas. Cuidados da antiedade. Isto é de uma marca que é a Meizani. Meizani ou Meissani. Eu não sei dizer o nome disto. Isto é uma marca da Coreia, creio eu, para todos os tipos de pele. Dermatologicamente testado, pele também sensível e sem fragrância adicionada. Isto também é vegan, minimalista, com bastantes ingredientes naturais. Aqui, por acaso, isto é coreano. Este, então, é o Meizani ou Meizani Blue Elixir Retinol Serum. Serum leve que ajuda com profissionais de envelhecimento, melhorando a textura da pele. Acima de tudo, os ingredientes-chave são retinol, que eu amo profundamente. Ele diz aqui que tem 0,1% de retinol, tripepipos de cobre, niacinamida 4%, a aloe vera 87%. A aloe vera é calmante para a pele. Tem a niacinamida, que eu também adoro. Está-me a aparecer 15 mil litros, que é o tamanho full size, e custa R$23,50. Eu não estou a tirar os produtos das caixas, desculpem. Tipo, eu devia estar a tirar os produtos das caixas para vos mostrar. Só que não quero estragar isto, porque eu ainda vou fazer umas stories, porque isto é bem giro, eu adoro este serviço e adoro os produtos que me escolheram. Tipo, esta rotina é a rotina perfeita para mim, literalmente. É porque eu acho que vou fazer, vou deixar que a minha rotina chegue toda até o fim. Mas vou utilizar os produtos todos ao mesmo tempo, tipo, obviamente, de acordo com as instruções específicas, porque acho que, tipo, está aqui uma rotina perfeita. Ok, isto é 15 mil litros, este é o serum de Blue Retinol com a niacinamida, aloe vera, etc. Este é o produto esfoliante da Geek & Gorgeous, com Acid Mandelic e BHAs, etc. E, por fim, a espuma, que eu também não vos mostrei, a espuma de limpeza de 50 ml, que é assim, em besnaga. Depois, como hidratante, temos este, que é o Benton Deep Green Tea Lotion, que é uma loção facial com chá verde, Buenzing, especialmente envolvida para peles mistas e oleosas. Este aqui tem 120 mil litros, 120 mil litros é imenso, nem meclógicamente testado, pH Balanced tal, 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 feito na Coreia, ajuda a hidratar, a maciar e refrescar a pele enquanto deixa saudável e limpa. E isto, então, vem assim, é boa da grande, é vegan também esta marca. E, então, isto ajuda a hidratar pela mista oleosa, sensível a hidratar sem deixar pesado e oleosidade. Depois da limpeza e do tónico, com ingredientes chá, chá de Índia Tea Tree e sem talha asiática, que ajuda a acalmar. Isto é assim. Então, é em full size 120 mil e custa 21 euros. Ok, por fim, temos o produto que eu estou mais curiosa para experimentar. Ainda não percebi muito bem como é que vai ser a minha rotina tendo em conta estes produtos. Depois, por fim, tenho sim o creme, que é tipo um protetor solar barra hidratante. Eu amo Paula's Choice, nem acredito que este produto venha aqui na Beauty Box. Este é o Paula's Choice Resist Anti-Aging Moisturizing com SPF 50, uma loção, de textura leve, hidratante leve, que protege a pele do sol com acabamento ligeiramente mate. Espetacular. Diz que é à base de água, um fluido que minimiza a aparência dos esportes, ajuda a prevenir os danos do SPF, tipo o V, e ajuda também com os primeiros sinais de idade que tenham antioxidantes e extratos de plantas que ajudam a acalmar a pele com SPF 50. Para a pele normal, a mista. Estou muito curiosa para experimentar isto. Eu amo Paula's Choice, eu sei que vou gostar disto. Desculpem lá, eu estou um bocado biased aqui porque eu sei que vou gostar disto. O tamanho full size custa 42 euros, aliás, se ele agora está em promoção por causa da Black Friday, porque tu agora vai isto na altura da Black Friday, mas isto custa 42 euros. Isto então tem extrato de chá verde, antioxidantes, avobenza, ajuda também a proteger não só a pele do SPF, como também ajuda com a barreira da pele, ajuda com borbulhas, manchas, rugas e pontos negros. E é o último produto e tu vai ser desfeita. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Foi uma coisa um bocadinho diferente. Eu faço sempre um unboxings aqui no canal, desta vez que sei de fazer um unboxing diferente porque eu gostei mesmo do conceito disto. Só para vos dizer que eu fiz aqui um somatóriozinho para vos dizer quanto é que... Os produtos que eu recebi especificamente, obviamente isto vai ser diferente para toda a gente, mas os produtos que eu recebi especificamente para a minha rotina de pele são todos full size, têm aqui uma rotina completa com 5 produtos e supostamente a box premium custa 135 euros, podem pôr 10% de desconto, portanto vai para os 120 e tal euros e os produtos todos que eu tenho aqui custam à volta de 145 euros. São todos produtos full size, são todos produtos específicos para os meus cuidados de pele. Temos a Edge Sase para as minhas manchas que eu pedi luminosidade, temos os B. Edge Sase para controlar a minha luzidade, os meus pontos negros, a minha pele mista para regular o meu sebo. Temos retinol que eu pedi especificamente cuidados de antiguidade e disse que gostava boi de retinol. Temos um creme hidratante da Paula de Chase que eu amo profundamente, tipo a marca, não este creme porque eu nunca experimentei, com SPF, também com cuidados de antiguidade, com uma textura boa para a pele mista oleosa, está tudo super bem pensado e sinceramente eu tenho tanta gente que desse lado me pergunta Rita, podes-me ajudar a escolher os melhores produtos para a minha pele? Tal, 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 tal. Isto é um bom serviço para vocês que querem uma boa rotina escolhida a dedo por pessoas que sabem o que é que estão a fazer e não sabem o que é que vão de comprar para a vossa rotina, quer queiram a essencial mais básica ou queiram a premium com tudo o que têm direito e acabam por poupar um bocadinho porque os produtos normalmente ultrapassam ou valem aquele valor da Beauty Box. Acho isto uma boa iniciativa e é uma iniciativa portuguesa. Vamos-os dar, tipo tudo o que é em negócios portugueses eu gosto sempre de apoiar, sinceramente. Já a Musa, por exemplo, que é uma marca que nós temos aqui portuguesa gostar deles falei imenso deles e falo muito deles porque são marcas portuguesas. Temos que apoiar o nosso país e temos que apoiar a malta empreendedora neste país porque é preciso ter desculpem a expressão é preciso ter tomates para ser empreendedor em Portugal neste momento e muito mais não digo para não gerar aqui a controvérsia e não falar de certas coisas que não quero nunca falar aqui no canal. É preciso ter balls. Tenho todo o gosto em mostrar-vos aqui no canal e em entre aspas publicitar, portanto se gostaram do conceito se há uma coisa que vocês se identificam que acham que ia fazer vos ia fazer jeito e acho que isto vai fazer jeito a muita gente que não tem tempo para estar a escolher uma rotina ou não sabe quais é que são os ingredientes melhores ou não tem tempo ou whatever isto é um bom serviço vão ao site eu vou deixar o link na descrição usem o meu código se quiserem eu agradeço porque estão aqui a apoiar a vossa amiga a utilizarem o código opa, espero que tenham gostado do vídeo foi um bocadinho diferente eu adorei vou esperar que os meus produtos de skincare deste momento acabem por depois que quero fazer exatamente a rotina como a Patrícia me mandou no e-mail ela especifica mesmo quando é que se tem que usar cada produto em cada passo em cada altura do dia espero que tenham gostado do vídeo estou bem entusiasmada para utilizar estes produtos gostava de saber o que acharam em baixo nos comentários portanto deixem-me as vossas opiniões sobre isto já conheciam o serviço não conheciam vinciam a loja não conheciam quero saber tudo em baixo nos comentários espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau